O Marcos fica ali ao fundo, lá vem pancada, lá vem cobrança, agora batida forte, Marcos e ela foi na trave também. Que pancada do Neville. Olha só, a bola como passa e o Marcos tocou com a ponta dos dedos e ela foi na trave. Lá vem a Alemanha, bola tocada pelo meio, Marcos! São Marcos faz a defesa.